A festa saiu à praça onde as filarmónicas e os conjuntos locais animam Santa Cruz. A filarmónica da Luz foi a primeira a atuar. Mas a segunda noite das festas do Sr. Santo Cristo foi também dedicada às marchas. Graciosa cheia de graça que fez este ano sucesso nas Sãs Juninas e agora desfilou em casa. Da Ilha Terceira vieram 260 idosos que integram o projeto Por Favor Não Caia, do PNFC e do Inatel. Aproveitam para manter uma vida ativa nestas duas ilhas que se completam e abraçam. E a Terceira, em particular, os graciosentes têm uns laços extraordinários de amizade e de continuidade. Portanto, nós os descendentes sentimos na Graciosa como se estivéssemos na Terceira e os graciosentes também se sentem como quando vão à Terceira estivessem na Graciosa. A noite terminou no recinto do Campo de Jogos, onde até terça-feira decorre o Festival Ilha Panca, iniciativa que vai na 2ª edição com este novo formato. A primeira noite foi com a banda Rock de Slimy, músico português do Porto que viveu alguns anos em Londres. Veja o cheio aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL